Passa abelhão, passa abelhão, inferno gigante, inferno gigante, passa abelhão, tá doendo Eita como dói, eita como pica, isso me belisca, isso me belisca Passa abelhão, passa abelhão, inferno gigante, inferno gigante, passa abelhão, tá doendo Eita como dói, eita como pica, isso me belisca, isso me belisca Passa abelhão, passa abelhão, inferno gigante, inferno gigante, passa abelhão, tá doendo Eita como dói, eita como pica, isso me belisca, isso me belisca Passa abelhão, passa abelhão, inferno gigante, passa abelhão, tá doendo Eita como dói, eita como pica, isso me belisca, isso me belisca Passa abelhão, passa abelhão, inferno gigante, passa abelhão, tá doendo Eita como dói, eita como pica, isso me belisca, isso me belisca Ai, é o John Lion e o Jiu-Jitsu lançando mais uma hein